Gente, sabe... Dá pra perceber que o fundo tá mudando. Ai, que não sei o que, eu acho horroroso quem fica comprando um mini ar-condicionado da internet e fica usando pra se ventilar à noite com as emungelado. Eu sendo o mais feio do mundo. Eu descobri isso aqui. E tem sido o meu xodó. Olha só. Ah, tá. Não tá ligado na tomada. Mas eu quero deixar esse videozinho mais intimista, então eu vou acender algumas velas. Sinto que a gente tem o que conversar. Eu fiquei sumido uns 3, 4 meses da internet sem postar nada. Porque eu tive uma crise de burnout. Tô de volta pra quebrar tudo e causar incômodo na sociedade com todos os meus pensamentos insanos que eu compartilho com os jovens dentro do meu canal. Nossa, que loucura. Eu fico pensando assim, meu Deus. Nesse momento alguém me assistiu. Abriu o celular e tá me assistindo. Eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas me assistem, de verdade. Não que eu ache tudo que eu falo besteira. E de vez em quando tem algo que dá pra absorver. Ah, sabe essas coisinhas de blogueira? Tipo, ai, favoritos de favoritos demais. Sabe essas blogueiras que faziam isso? Eu acho isso tão legal. Eu não sei se vocês acompanham alguma blogueira. Além de mim. Elas faziam uns vídeos de, tipo, coisas que são favoritos. Ah, meu livro favorito, minha roupa favorita. Elas colocavam tudo no vídeo chamado Favoritos D. Essas mini velas. Isso aqui que foi da minha fantasia de Halloween. Nesse tempo que eu fiquei sumido da internet. Muita coisa aconteceu. Muita coisa roube. Ebulição global. Gente traindo. Gente casando. Beber nasce. Né? Tava fora da internet. Eu prefiro dizer que eu tava fora e não tava sabendo de nada mesmo. Que eu passasse o dia inteiro no meu TikTok vendo coisas... Secretas. Nas minhas contas secretas. Eu sinto que a autocomparação é uma coisa que as pessoas têm naturalmente. E você não pode simplesmente evitar isso. Em algum momento isso vai acontecer. Seja com uma pessoa que você vê na rua, na rede social. Você vai olhar aquela foto ou um vídeo e vai pensar. Puta que pariu. Minha vida tá uma merda. Ou então, nossa, como eu queria ter esse corpo ou esse cabelo completamente natural. Mas eu queria falar de uma coisa mais específica ainda. Quando você sente que tá vivendo errado. Eu devia tá viajando. Eu devia tá fazendo coisas que as pessoas da minha idade fazem. Você tá nos 18 e aí todo mundo já achou o curso que quer fazer na faculdade. Menos você. Eu sou um completo perdido na vida. Porque todo mundo decidiu uma carreira. Menos eu. Você tá pros 20, 22 anos. Ele não construiu nada que você possa ser orgulhado. Tipo, uma graduação. Ou deu entrada num apartamento. E você começa a se perguntar. Onde foi que você errou? Porque você com certeza tá vivendo errado. Por muito tempo, eu acreditava que eu tivesse vivendo errado de alguma forma. Sempre em alguma situação da minha vida, eu via muitas pessoas em diversas situações. Menos eu. Pessoas da minha idade se divertindo, viajando, indo pra festa. Às vezes a gente não leva em consideração todos os fatores que estão ao redor. Alguém de 18 anos que tá viajando pra Paris, pra uma Eurotrip, com os amigos. Sendo que você poderia estar vivendo isso, mas você não tem o dinheiro. Porque esse é o fator pra você não estar vivendo. Todo mundo tem a coragem de chegar nos pais e falar. Nossa pai, ó, seguinte. Eu gosto de meninos e é isso. Só que às vezes você tem uma família homofóbica e você não vai fazer isso. Você ainda quer ter uma casa pra morar. Você quer um teto sobre a sua cabeça. Você não quer morar embaixo de uma ponte. Parece que você tá vivendo errado, só que você não tá. Às vezes é o contexto ao seu redor que não permite que você leve a vida que você quer levar. Um dia vai acontecer. Não agora. Você não tá vivendo errado. Você só não tá vivendo o que todo mundo ao seu redor tá vivendo. Você devia entrar numa caixinha pra se incluir. Sendo que às vezes não é a hora. Ou então não é o momento pra você fazer aquilo. Não precisa tá indo na onda de todo mundo pra poder viver o certo. Porque não tem isso de viver certo. Você pode ter uma adolescência tranquila. Uma juventude tranquila. Uma vida adulta tranquila. Às vezes você não precisa tá no hype de todo mundo. Ou fazendo as maiores loucuras do mundo pra parecer que você tá vivendo. Você tá vivendo. Todo dia você tá vivendo. Quando você acorda e joga o lixo fora, você tá vivendo. Quando você posta uma foto na rede social e depois se arrepende. Se arrepende a paga, você tá vivendo. Quando você vai numa festa e se arrepende. Putz, não devia ter pagado 20 reais nessa festa. Você tá vivendo. Todos os momentos da sua vida você tá vivendo. Você tem uma certeza aí na vida é que você tá vivendo. E a vida não vai parar. Vai continuar o tempo todo até que você decida como você quer quebrar ciclos. Ou como você quer realmente viver. Como você quer levar a sua vida. Ou você decide que tais coisas não fazem mais sentido. E aí você só para de fazer. Ou você recomeça coisas que você via que fazia sentido e parou de fazer. Enfim, ó. Um grande começo. E para e recomeça ciclo. Mas esse pensamento veio muito de alguns vídeos que eu posto. E aí eu conto histórias. Ou falo alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu vejo um comentário de alguém. Nossa, sua vida é muito interessante. Eu devia estar vivendo igual. Nossa, eu não tô fazendo nada. Eu não tô vivendo a juventude. Tem diversos contextos. Eu saí de casa quando eu tinha 17 anos. E me assumi pros meus pais. Na verdade, eu não tive as chances. Me arrancaria do armário. Um dos fatores principais é... Eu morava sozinho. Eu já me bancava porque eu trabalhava com internet. E eu não tinha nenhum tipo de vergonha. Ou, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu tenho poucas qualidades, uma delas é não ligar para o que ninguém tá falando. Porque no final do dia, ninguém se importa. Tem fatores para eu levar a vida que eu levo. E às vezes esses fatores não estão na sua vida. Você não se sustenta. Você depende dos seus pais. Você quer ter uma vida sem segredos. E poder contar com eles. E poder falar tudo pra eles. E daí você não pode. Porque o contexto na sua casa é diferente. O contexto em que você vive é diferente. Então, é melhor você ficar na sua. Do que causar um conflito. O Lano tá vivendo muito mais do que eu. Não tá aproveitando nada. Você tá aproveitando do seu jeito. Passado alguns anos, você pode fazer tudo isso de novo. Porque não tem idade pra nada. Você pode dar seu primeiro beijo com 18 ou com 28 anos. Pode escolher o curso da sua faculdade. Agora ou daqui. Sei lá, 4 ou 5 tentativas frustradas. Como eu, por exemplo. Eu já tô na 4ª, 5ª faculdade. Sei lá. Vai acontecer. Eu me confundi. E não foi perca de tempo. Eu só descobri formas de que não vão dar certo. Me julgava muito por... Putz, eu ainda não perdi a virgindade. Todo mundo do meu grupo já tinha perdido. Sabe, sei lá. Com 18, 19 anos. E daí quando eu perdi foi tipo... Aconteceu na hora que tinha pra acontecer. E as coisas são leves e são boas. Porque elas acontecem na hora que tem pra acontecer. Não adianta você querer se forçar a viver um estilo de vida. Que ou você não tá preparado. Ou você não pode encarar. Ou não tá na hora. Vai acontecer quando tiver que acontecer. E você vai ver que vai ser ótimo, leve e maravilhoso. Para de se comparar com qualquer pessoa que você vê na internet. Porque às vezes você não tá olhando o contexto como um todo. Você não sabe como tá a vida daquela pessoa. Você não sabe como é em casa. Você não sabe como são os momentos em que ela não tá expondo. Porque ninguém vai gravar um vídeo 100% sincero. Falando todos os problemas que ela tem na vida. Mostrar o WhatsApp dela completo. E dizer, olha gente. Eu tive essa briga aqui hoje com a minha vitória amiga. Ninguém faz isso. Ninguém faz esse tipo de coisa. E tem fatores pra aquilo tá acontecendo. E às vezes os fatores não são os mesmos na sua vida. Essas são as grandes questões. E mistérios da humanidade. Sei lá. Vocês sabiam? Gente, vocês sabiam. Sabe aquela história do filme que a gente só vai poder ver em 2115? 2115. Uma coisa assim. Isso me deixa sem dormir. Porque eu quero saber. Eu não vou estar aqui. Ninguém vai estar aqui. Ninguém que tá vendo esse vídeo vai estar aqui. Se eu causei uma ansiedade pra todo mundo. Isso pra eu estar compartilhando ela. Porque eu não tava aguentando mais que a coisa só pra mim. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Um filme que ninguém vai ver. Ninguém que tá aqui vai ver. Pelo amor de Deus. Vai acontecer. Quando tiver que acontecer. E você vai ver que vai ser maravilhoso.